Bom, o Passo Fundo também aderiu mais uma vez à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ação começou em Portugal e no Brasil chegou no ano de 2003 e busca promover o debate e a denúncia contra a violência. Bom, para nos contar mais sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher, Eny Hanauer, seja muito bem-vinda ao PFTV. Eny, por que 16 dias de ativismo? 16 dias de ativismo, eu acho que foi o tempo que as mulheres acharam que seria o suficiente para fazer uma campanha e chamar a atenção da violência. Mas se nós for ver, esse é um trabalho que tem que ser seguido, não pode ser só os 16 dias, é um trabalho que tem que dar sequência sempre. Que começou em Portugal, como falamos há pouco, aqui no Brasil em 2013 e hoje muitos países participam. Hoje tem 130 países que participam e vários municípios que já aderiram e estão fazendo a campanha dos 16 dias de ativismo. Passo Fundo há alguns anos adere a esse movimento também. É, Passo Fundo eu acho que já faz uns 5, 6 anos que já aderiu e vem todos os anos já promovendo a campanha dos 16 dias de ativismo. Eny, quantas entidades hoje, instituições atuam aqui em Passo Fundo no enfrentamento da violência contra a mulher? É, nós temos várias entidades, além da Prefeitura Municipal, Coordenadoria da Mulher, nós temos a Cáritas, nós temos a Apasse, nós temos o Grupo de Mulheres, tem o Conselho da Mulher, o Condim. Temos várias entidades que participam com nós e aderiram à campanha. A própria universidade também, com o atendimento às vítimas, né, por meio do pró-jurgulher. É, a Patrulha Maria da Penha. Nós temos várias entidades, né. Bom, o que vai acontecer em Passo Fundo? O que está programado aí para estes 16 dias? Passo Fundo nós fizemos uma programação que, na verdade, ela já começou, né. Mas agora, esta semana, nós temos na Câmara de Vereador, dia 2, uma audiência pública, que é da Apasse e da Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Aí, no dia 6, nós temos a campanha do Laço Branco. E aí, no dia 10, que é o Dia de Direitos Humanos, nós também temos... E no dia 1, nós temos também a distribuição de material, que é o Dia de Enfrentamento à AIDS. Pois é, a campanha envolve mulheres e também homens. Por isso, tem uma programação específica para a participação do público masculino? Tem. No dia 6, essa campanha do Laço Branco, na verdade, esta campanha foi os homens que instituíram, que começaram esta campanha. Porque, como tem os homens que promovem a violência, tem os que a repudiam também. E aí, começou no Canadá, onde os homens começaram a usar o Laço Branco e distribuíram 100 mil Laço Branco à população homens. E começou, então, no Canadá esta campanha... Em Sinal de Paz. Do Laço Branco, em Sinal de Paz. Esse é um dos papéis da coordenadoria da mulher, Eni, que você preside, que você coordena? É, é um dos papéis e vários outros a gente tem, né, de participar dessas campanhas, de auxiliar e orientar as mulheres, né? Porque dificilmente as mulheres denunciam, né, as violências. E é bom que elas denunciem, não para, como é que eu vou te dizer, para repreender a pessoa que comete o agressor. Mas mesmo até também para orientar e ajudar esta pessoa, né? Bom, a coordenadoria, ela funciona, ela pertence ao gabinete do prefeito. Porém, ela funciona em um outro espaço físico. Ela funciona na independência, no número 117. Quem tiver alguma denúncia, informação ou dúvidas, tem algum telefone de contato, Eni? Tem, tem. Nosso telefone lá é 312-8086. Tá certo. Para qualquer informação, pode nos ligar. Muito obrigada pelas informações. Boa semana de trabalho aí. Muito obrigada. Obrigada igualmente para vocês.